As inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras abrem nesta terça-feira. São mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos de inglês. Podem participar alunos de graduação e pós-graduação de universidades públicas e privadas de todo o país. Mais informações sobre o programa na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto